Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia 27 de agosto, não esqueça, antes de qualquer outra coisa, assim que sair da sua rede ou cama, vamos fazer a respiração da vida, quem está acordado junto comigo, vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui na terra para as regiões celestiais, portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoquem, dependa desse nome, porque é só nesse nome que está acima de todo nome, é que eu e vocês, se perseverarmos, com certeza vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus, portanto, amados irmãos e amadas irmãs, vamos invocar mais o nome do Senhor, e depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o ardor do Espírito queimando dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações, e hoje ele pede para mim vocês lerem Jó 23 ao 27, Segundo as Crônicas, aliás, Segundo as Coríntios, 1, 12 ao 24, Salmos 41 e Provérbios 22, 5 e 6, leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia esse versículo, e faça a sua oração através desse versículo, amém amados, amém amadas, e depois que nós lermos a Bíblia, com certeza, o Senhor tem falado ao nosso coração, aí podemos continuar assim, lendo o Alimento Diário, Alimento Diário, que todos os dias nos traz essas pepitas, muito claras sobre os trabalhadores da era da igreja, a era final da igreja, louva-se a Deus, e a série vocês já sabem, então vira o fim, o volume é o 5, e o título já disse, mas vou repetir novamente, os trabalhadores do final da era da igreja, escrito pelo nosso querido irmão, graças a Deus, irmão Pedro Dong, um irmão que graças ao Senhor, ele tem realmente se dado para o Senhor, e o Senhor tem falado bastante através deste irmão, que é nosso irmão, e através do falar de Deus nele, eu e vocês podemos também seguir este falar que vem do próprio Senhor, louva-se do trono de Deus, e o título da semana é assim, os trabalhadores do final da era da igreja, e hoje, sábado, graças ao Senhor, tem bastante capítulos e versículos, com certeza nós já lemos todos eles, mas é bom reler novamente, lê o coração, também já lemos, e salmo, salmo 110, 3 da King James, que diz para mim e vocês, teu povo, se apresentará generoso, no dia da convocação, ó Senhor Jesus, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora, aurora que diga, tu terás teus exército de jovens santos, nós já estamos vendo, muitos jovens se dando para o Senhor, se abrindo para o Senhor, e pregando a palavra profética, exemplos bastantes, temos as ferramentas, temos a comportagem dinâmica, bastante jovens, temos expolível, temos muitas ferramentas, e que o Senhor tem usado, temos o seado também, que o Senhor tem usado bastante, por isso, amados irmãos e amadas irmãs, não deixamos de, orar para esses jovens, que estão, realmente na frente de batalha, amém, louvados a Deus, e, o título é, hoje, os trabalhadores do final da era, da igreja, a continuação, que o Senhor tem nos dado, ontem foi um, hoje é o dois, são sete parágrafos, e o Senhor começa falando para nós, os primeiros trabalhadores, que seguiram o Senhor, com toda a simplicidade, e sofreram oposição, e perseguição, como aconteceu com, a igreja em Esmirna, a ponto de ser o que, torturada e morta, por causa da fé, aqui nós sabemos, a história da igreja, em Esmirna, está ali em Apocalipse 2, 9 ao 11, bem explicadinho, que hoje, realmente, tem muitos cantos, que muitos irmãos, estão sofrendo bastante, mas, graças ao Senhor, o Senhor, sempre está indo, na frente, no período que corresponde, a igreja em Teatira, ou em a grande, degradação da igreja, entretanto, os demais de Teatira, não se contaminaram, esses, foram os, valdenses, praticantes, da comportagem, que lutaram, pela propagação, do evangelho, e foram, fortemente, perseguidos, pelos, que, detinam, o poder, na igreja, veja só, eles, praticavam, a comportagem, que hoje, nós estamos vendo, graças a Deus, eles foram, fortemente, perseguidos, mas, o bom, é que eles, não desistiram, e hoje, está aqui o exemplo, graças a Deus, nós temos, a comportagem, dinâmica, no período de Sardes, muitos foram, mortos, ao lutar, contra os, diversos, erros da igreja, em Teatira, eles lutaram, amados, para que a Bíblia, se tornasse, o que é, acessível, a todos, vejam só, como morreu, muita gente, que a Bíblia, hoje, nós temos, acesso a Bíblia, porque, esses irmãos, já sofreram, no passado, por causa, da palavra, por causa, da fé, que eles tinham, no próprio Senhor, com a Bíblia, disponível, aqueles, que nos precederam, aos poucos, vieram, a luz, eles viram, a luz, as verdades, e as práticas, da igreja, nos tempos, atuais, temos recebido, intensa, luz, da palavra, profética, dando-nos direção, é verdade, por mais que, eu e vocês, temos, ainda, pouca visão, mas, a palavra, com certeza, está nos dando, muita direção, e muita visão, aí, diz, milagrosamente, o jovem, jovem, tem sido, despertado, para formar, um exército santo, para Cristo, nós estamos, vendo, esses vários exemplos, de jovem, claramente, percebemos, a ação, dos sete, espíritos, atuando, em nossa época, turbinando, isto é, potencializando, todas as ferramentas, dadas pelo Senhor, para, a propagação, do evangelho, aí, vem os exemplos, aqui, né, comportagem, CEAP, avança jovem, expor livro, bucafé, rede de cuidados, de mulheres, central de acolhimento, rede de cuidados, das igrejas, posso orar, para vocês, é de sete, graças a Deus, pelas ferramentas, maravilhosas, o Senhor, tem nos dado, para nós, avançar, a todo momento, todas essas ferramentas, amados, visam quem, gerar material, para a igreja, o Senhor, nos revelou, que o foco, é a edificação, da igreja, que ocorre, num ambiente, de harmonia, e umidade, ponto chave, ponto chave, está aqui, termos, harmonia, e unidade, e essa harmonia, e unidade, só nós podemos ter, se estivermos, em Cristo, Jesus, ele disse, nesse ambiente, os membros, recebem o operar, da cruz, é assim, sendo destituídos, de egoísmo, inveja, divisões, e ajudam, uns aos outros, a crescer em Cristo, em amor, que resulta, na edificação, da habitação, de Deus, no Espírito, que está em Efésios, né, 2, 22, lembrando, amados, nós fomos assalariados, pelo Senhor, para trabalhar, na décima hora, somos os trabalhadores, do final da era, da igreja, não tem mais outra era, lembre-se bem disso, nós somos os trabalhadores, da última hora, décima hora, assalariar, se refere o que? A recompensa, e muitos dos outros, serão os primeiros, a receber recompensa, ó Senhor Jesus, que o Senhor, essa manhã, possa, abrir os nossos corações, irmãos, para que possamos, realmente, ser esses assalariados, que possam, ter compromisso, com a palavra, de Deus, eu vou ler só o último, que está, bem desfrutando, o último palavra, que é o centro dele, jovem, e os adolescentes, são assumidos, esse modelo, eles, estudo, e ainda, reserva tempo, para fazer, comportagem, amados, a dedicação, e empenho deles, mostram, que são, consagrados, ao Senhor, são, um, estímulo, para todos, todos, os irmãos, pois tem a realidade, do espírito, dos, trabalhadores, da última hora, amados, você, está presto, a voltar, portanto, precisamos, a palavra-chave é essa, precisamos ser, esses que, apressam, sua, vinda, portanto, amados irmãos, e amas mãos, essa manhã, não percamos mais tempo, vamos, apressar, a vida do Senhor, como, buscando, esses materiais, para, hospedaria, que eles possam, também ser, aperfeiçoado, para, servir o Senhor, e, edificar, a igreja, que é, de Deus, louvado-se a Deus, bom dia, na presença de Deus, lembrando, se ganharam, algum pontinho, passem uns, para os outros, este pontinho, que você ganhou, pode, levantar, alguém, que esteja, um pouco fraco, na fé, amém, leia o versículo, pode levantar, também, muitos, que estão fracos, na fé, Jesus, é o nosso Senhor, e lembrando, Ele é Deus, e pode, todas as coisas, inclusive, nos transformar, agora, é preciso, eu e vocês, estar aberto, a sua palavra, a época é agora, porque vai chegar o dia, e no dia dele, não tem como a gente, esperar, Ele vai fazer, como Dilel e Filipenses, aquele que começou, a boa obra, um seis, há de findar, lembre-se bem disso, Ele vai findar a obra, em mim e vocês, por isso que é bom, agora nós estamos abertos, a sua palavra, deixar, Cristo, reinar e trabalhar, dentro de nós, amém, louvado seja Deus, sim, e aí, Obrigado.